Meus amados irmãos, a paz do Senhor, este que vos fala, pastor Isvaldo, dando o relatório de nossa viagem a Honduras, foi uma viagem emocionante, fomos recepcionados no aeroporto com muito carinho pelo nosso missionário Robson Laurentino e sua esposa missionária Tereza e os jovens e irmãos daquela igreja, foi uma coisa linda e emocionante. Em seguida, nós fomos a um bairro que tem uma congregação da nossa sede ali e que foi construído o templo com os esforços dos irmãos aqui de Alagoas, as ofertas que foram enviadas e chegando lá ficamos emocionados porque o nosso templo se destaca na paisagem daquele bairro e ali, antes de chegarmos no templo, fomos recepcionados pelas crianças que são assistidas pela nossa missão ali. As crianças nos abraçavam, as crianças cantavam e depois fomos encaminhadas até o templo, da entrada do bairro até o santuário novo que seria inaugurado. Foi emocionante aquelas crianças conosco ali. Ao chegar no templo, já tinha muitas pessoas, pessoas crentes, pessoas não crentes e ali foi feita a cerimônia de dedicação daquele templo a Deus. Foi emocionante, a palavra de Deus foi pregada na porta do templo, depois a fita foi descerrada e a bênção foi grande quando entramos e o santuário encheu de crentes e não crentes. O culto foi maravilhoso e ao fim do culto várias pessoas aceitaram a Cristo, inclusive o presidente que seria o presidente da Associação dos Moradores. O templo só foi construído porque ele autorizou, sem autorização dele, mesmo o terreno sendo da igreja, não poderia ser construído, mas ele permitiu e na hora do apelo ele veio e aceitou Jesus junto com outras pessoas. Depois tivemos nos outros dias a festa do templo sede. O templo, essa fachada que vocês estão vendo, esse templo maravilhoso, muito bem sólido, foi edificado pelo nosso missionário Damião. Quem lançou os fundamentos desta obra foi o pastor João Bosco, que fez um lindo trabalho de... um lindo trabalho apostólico, um trabalho de fundação, um trabalho onde o Senhor salvou muitas almas, batizou muita gente com o Espírito Santo e até hoje tem crentes lá. Em seguida o pastor Damião construiu este templo que vocês estão vendo, que foi uma obra maravilhosa, um templo bom, um templo sólido e hoje, pela graça de Deus, nesta festa estava cheio e não tinha gente de fora, é só gente praticamente de nossa igreja ali, não tinha igrejas de outros bairros, nem de outras cidades, só o nosso povo deu para encher aquela casa de oração. O culto foi maravilhoso, ali várias vidas entregaram-se a Jesus, nas duas noites foram dias de bênção para aquela igreja. E por último, queremos dar relatório do CDI, que é um centro de assistência a crianças carentes. Muitas crianças passam a tarde de segunda a quinta-feira nesse prédio que também foi construído com as ofertas daqui de Alagoas. Foram os crentes alagoanos da Assembleia de Deus que enviaram as ofertas para lá. E lá está um centro onde muitas crianças recebem instrução religiosa, recebem alimento e recebem a instrução secular. E Deus está usando o missionário Robson e a sua esposa, e o nome de Cristo está sendo glorificado em Honduras. Continue orando e contribuindo, e Cristo continuará sendo conhecido ali. Amém. Amém.